Lidera a competição por enquanto, é o homem a ser batido, segundo a colocação para Oliver Hegg, que é da suíça Pietro Giantino, da Noruega, traz 13.700 da primeira fase. A CIDADE NO BRASIL Em um momento, está chegada ao solo do norueguês Pietro Giantino. Agora uma prova sem falhas, acabou sofrendo nenhuma queda, então passou bem pelo aparelho. Uma prova um pouco mais simples que a do cubano, que arriscou muito, tentou executar exercícios com alto grau de dificuldade. Já acabou falhando no final. Agora uma prova que entra certa, cumpre com o papel dele. Não é um forte candidato à disputa de medalhas, classificou apenas na oitava colocação para essa final. O último a entrar. Aí o momento em que ele faz exercícios próximos à barra, ele já cumpre aí também a exigência de você largar e retomar a barra fixa no último momento. Troca a posição das mãos. E aí um giro sobre um dos braços, agora tomada invertida. A gente vê ele que troca as mãos a todo tempo, isso aumenta a pontuação durante a prova. Esse dia que começa hoje, cheio de campeões nessa etapa da Croácia. Público comparecendo ao estádio, a saída aí. E aí E aí